Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O Ministério da Saúde anunciou há pouco medidas para bebês e gestantes afetados pelo zika vírus. A repórter Beatriz Amidem acompanhou o anúncio e traz os detalhes para a gente ao vivo. Oi, Beatriz. Oi, boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. É isso. Agora, as crianças de mães que tiveram zika durante a gravidez vão ter acompanhamento até os 3 anos de idade, mesmo sem apresentar qualquer sintoma ao nascimento. Vão ser avaliados outras má-formações na visão, na fala e na audição. Além disso, o governo está investindo quase 53 milhões de reais para que as gestantes possam fazer uma segunda ecografia no Sistema Único de Saúde no sétimo mês de gravidez. As notificações de microcefalia tiveram uma queda de 86% se comparado ao período de pico em janeiro desse ano. Desde novembro do ano passado, foram notificados 2.143 casos de microcefalia no país. Obrigado, Beatriz, pelas suas informações. E do Ministério da Saúde, nós vamos agora ao Palácio do Planalto, porque o governo vai fazer uma campanha para garantir que os trabalhadores saquem o abono salarial. Vamos, então, conversar com o repórter João Pedro Neto, que tem as informações para a gente ao vivo. Oi, João Pedro. Oi, Leandro. Exatamente. Olha, a ideia é reforçar as ações para identificar os trabalhadores que têm direito ao abono salarial, mas ainda não fizeram o saque do benefício e informá-los, então, sobre o prazo, para que eles compareçam às agências bancárias e retirem esse dinheiro. Esse prazo vai até o dia 30 de dezembro deste ano. O abono salarial é um direito do trabalhador que está inscrito, que tem inscrição no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos, que trabalhou no ano de 2014 por pelo menos 30 dias com a carteira assinada e que recebeu, em média, até dois salários mínimos por mês. Também é preciso que o empregador tenha registrado, tenha informado corretamente as informações, os dados do trabalhador na RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais. Segundo o Ministério do Trabalho, são cerca de 950 mil trabalhadores que têm direito ao benefício, mas ainda não fizeram o saque desse dinheiro. Lembrando que esse saque pode ser feito em qualquer agência da Caixa Econômica Federal, no caso do PIS. Já no caso do PASEP, quem tem inscrição no PASEP deve comparecer a uma agência do Banco do Brasil para realizar esse saque. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, explicou que o governo estendeu o prazo para que o trabalhador faça a retirada desses valores. Esse prazo, originalmente, era até o final de junho e agora vai até o dia 30 de dezembro. Vamos ouvi-lo. Trabalhadores que tiveram a carteira assinada no ano de 2014 e que recebiam menos de dois salários mínimos têm direito ao valor de um salário mínimo de abono salarial. Esse prazo venceu em 30 de junho, porém, o governo estendeu o prazo para 30 de dezembro. Nós conseguimos atingir 250 mil trabalhadores que, depois do prazo ampliado, compareceram nas agências e retiraram o seu benefício. Porém, nós temos 950 mil trabalhadores que ainda não compareceram nas agências. No site do Ministério do Trabalho está especificado, por estado, por cidade e nominalmente o nome do trabalhador que tem direito a esse abono. É muito importante que o trabalhador acesse ao site do Ministério do Trabalho e também compareça numa agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal para retirar o seu abono salarial. E começou o pagamento do benefício do Bolsa Família de novembro. O depósito vai ser feito até o dia 30 de novembro. Os valores podem ser sacados em até três meses. Ao todo, serão repassados quase R$ 2,5 bilhões para mais de 13 milhões de famílias. O valor médio do benefício neste mês é de R$ 183. E o IBGE divulgou hoje uma pesquisa sobre a geração de emprego nas empresas de alto rendimento, aquelas que conseguem aumentar em pelo menos 20% o número de funcionários por três anos seguidos. Vamos ver os números que estão aqui no telão. Olha, de 2011 para 2014, essas empresas tiveram um aumento no número de funcionários de 175%. foi de 1 milhão e 600 mil empregados em 2011 para 4 milhões e 400 mil empregados em 2014. Os setores com mais empresas de alto rendimento são construção civil, comércio, manutenção de veículos e também indústrias. E agora nós encerramos o Repórter NBR, essa edição, mas voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e obrigado pela sua companhia. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto